Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Moraes acerca do relatório do PL, aquele relatório que pedia a anulação de algumas urnas na eleição. E, no final das contas, como era esperado, o Alexandre de Moraes não aceitou o relatório, não aceitou a petição do PL, mas, além disso, impôs uma multa enorme. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Rato Burger, Luf77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou sobre o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que fez aquela apresentação de um relatório técnico sobre a questão do registro do número de série das urnas no log. De fato, havia um problema ali, como eu falei. Se é um problema para anular a eleição ou não, não dá para saber. Eu mesmo acho que não é uma coisa secundária, mas que há um problema ali. Há, né? Ou seja, é uma coisa que, assim, não é um relatório totalmente frívolo, sem nenhuma repercussão. É realmente um problema que ele está apontando. É um problema capaz de anular uma eleição? De novo, minha opinião, não. Deixei claro isso. Fiz até um vídeo ontem lá no canal SafeSourcing, que eu detalhei tecnicamente o problema. Mas, de qualquer forma, é um problema, não tenha dúvida, né? E isso foi enviado numa petição para o PL, tudo dentro da normalidade. Isso é algo que faz parte do processo democrático. Um país, num devido processo legal, é legítimo as partes questionarem coisas. O próprio Trump fez isso. O estado do Texas fez isso lá nos Estados Unidos. Teve processos, por exemplo, contrários à decisão da eleição americana também em 2020. E isso é perfeitamente legítimo. É algo que é válido, né? A questão toda é, como disse o Lewandowski aqui, e eu já tinha falado isso no meu vídeo, se a tese do Valdemar prevalecesse, se a tese do PL mostrasse que, ah, não, as urnas anteriores a 2020 teriam que ser desconsideradas, como eu expliquei aqui em vários vídeos, isso seria a maior parte das urnas. O que significa que, pela regra eleitoral, a eleição teria que ser totalmente cancelada. E eu falei isso também em vídeo aqui, falei, olha só, não é só de presidente, não. É cancelar toda a eleição. Porque a regra lá no Código Eleitoral Brasileiro diz que se a eleição majoritária, que é a eleição para prefeito, governador ou presidente, por considerada nula, a eleição para deputados, as eleições proporcionais, que é para deputado, vereador, enfim, e senador, elas também são anuladas naquele caso. Então, é o que o Lewandowski falou aqui, ele basicamente falou o mesmo que eu falei no meu vídeo, que, olha só, se realmente for isso, se for para anular esses votos, vai ter que refazer a eleição toda. Não dá para simplesmente anular aquelas urnas e declarar o Bolsonaro vencedor com 51,05, que era o número que o Valdemar colocou ali. Agora, o que está acontecendo aqui é que foi além disso. Ou seja, o PL até aqui estava tudo dentro da normalidade democrática. Você pode achar que é um questionamento ruim de ser feito e coisa e tal, mas a verdade é que haviam mesmo muitas informações suspeitas naquele log. Então, assim, é importante fazer a coisa da forma legal, da forma institucional. Eu acho que o que o PL fez não tem absolutamente nada de errado. Ele fez tudo dentro da institucionalidade. Agora, o que resultou disso foi a decisão do Alexandre de Moraes, que não apenas não aceitou a tese do PL, na verdade, ele já começou pedindo ao PL para emendar a inicial, para incluir o primeiro turno. Como eu expliquei para vocês, isso não faria diferença, porque, na verdade, se anular o primeiro turno, o segundo turno automaticamente anula também. Então, a questão continuava essa. Se o TSE aceitar a tese do PL, como disse o Lewandowski, como eu falei, teria que ser feita toda a eleição novamente. E a tese aqui, no caso, é que a falta de um número de registro da urna no log impede a fiscalização. E como a fiscalização é um dos requisitos que pode anular uma urna, anularia aquelas urnas, todas as urnas anteriores a 2020 seriam anuladas, e daí a eleição toda seria anulada. Que o Alexandre de Moraes iria negar essa ação, todo mundo imaginava que ele iria negar essa ação. Só que ele foi além. Ele não apenas negou o pedido do PL em 14 minutos, 14 minutos, ou seja, não sabe nem se deu tempo dele ler aquilo ali, porque até para ler aquele relatório e coisa e tal, ele precisaria de mais do que 14 minutos para fazer isso. Ou seja, provavelmente ele respondeu o debate pronto. E, além disso, condenou o partido a pagar uma multa de 22 milhões de reais, que é um número, claramente uma referência ao número do partido, 22 milhões, né? E ele tirou esse número fazendo uma conta muito estranha, que ele considerou o valor da causa como sendo um bilhão e tantos mil reais, porque era o valor de todas as urnas anteriores a 2020. Uma coisa que não tem muita lógica isso, né? O que o PL estava acontecendo não era o valor da urna em si. Ele não estava pedindo indenização do valor da urna em si. O que ele estava falando era questionando o software, né? O software da urna pode ser trocado, pode ser corrigido, sem você inviabilizar aquela urna particularmente. A urna não foi jogada fora por isso, né? Enfim, mas ele fez uma conta que me pareceu uma forçação de barra grande para dar esse recado de 22 milhões de reais de multa para o PL. Além disso, suspendeu o repasse do fundo partidário para todos os partidos da base aliada. Então, não apenas o PL que entrou com a ação, mas também o PP e o Republicanos e coisa e tal. Ou seja, fez um ataque muito maior ao partido. E o que me preocupa nisso? Isso me preocupa a escalada, né? Ou seja, o aumento das tensões aí. O Alexandre de Moraes, todo juiz sabe disso, todo advogado sabe disso. Se você quer resolver um problema, a melhor forma é você pacificar o problema, é você tentar fazer uma coisa intermediária, né? Ninguém imaginava que ele fosse deixar passar essa tese do PL. Eu mesmo falei aqui. Alguém consegue ver o Alexandre de Moraes falando é, realmente, temos que fazer eleição de novo. Não vai acontecer isso. Mas a questão toda é, ele partiu para uma coisa mais de confronto mesmo, né? De tentar colocar os bolsonaristas, entre aspas, no seu devido lugar. Essa é a impressão que é a mensagem que ele está passando. Qual que é o problema disso? O problema disso é que os bolsonaristas são uma parcela significativa da população brasileira. E o que acontece nesse caso é que tem muita gente insatisfeita com o resultado dessa eleição. Então, lógico, se a eleição está correta, o pessoal que optou pelo Lula é a maioria, mas uma maioria muito pequena. E essa estratégia de partir para o confronto, vamos destruir metade da população do Brasil, destruir esse pessoal com autoritarismo e mais autoritarismo, isso é uma coisa que me preocupa. Me preocupa porque eu, certamente, vou ser afetado por isso. Me preocupa porque, embora eu não tenha nada a ver com o PL, e esse pessoal aí não faz diferença para mim, no final das contas, isso indica que a disposição do STF, e muito provavelmente do novo governo, vai ser justamente destruir qualquer resquício de pessoa que pense contra o PT. Isso é uma coisa muito preocupante. Isso é uma guerra civil, né? É o que aconteceu lá nos Estados Unidos, em algum ponto para trás, quando realmente uma parte do país declarou guerra à outra parte do próprio país. Eu não sei como se resolveria isso. Eu fico preocupado com isso. Não quero nenhum confronto, não quero golpe, não quero intervenção, não quero nada. Mas eu fico preocupado com essa escalada. Eu acho que o Alexandre de Moraes perdeu uma oportunidade até de pacificar a coisa, de fazer uma solução intermediária, de dar um recado intermediário. Eu temo o quê? A internet com a informação descentralizada e distribuída, ela está causando o aparecimento de bolhas. Isso é uma verdade. Todos nós estamos em bolhas, podem ficar tranquilos. Ninguém é capaz de ir contra esse movimento. Está todo mundo na sua bolha, tendo a sua opinião. E se você pegar a bolha lá da esquerda, que certamente o Alexandre de Moraes está envolvido nela, a bolha da aristocracia política brasileira, aqui olha só como é que o UOL trata esse assunto. Moraes rejeita ação golpista do PL. Que ação golpista? O PL pediu para fazer a verificação da questão do número das urnas. Era um erro. Ninguém tem como negar que há um erro ali naquele ponto. O número de série da urna não apareceu. Isso justifica anular a eleição? Não creio que justifique. Mas que há um erro ali, há um erro. Isso precisa ser avaliado. Então, repara como é que a bolha está tratando de uma forma, e é lógico, do ponto de vista do outro lado também, o pessoal está se sentindo agredido por essa decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, confortável dentro da sua própria bolha, tomou uma decisão que parece linda para ele, mas que na verdade é uma decisão que quando você olha para a ampla maioria da população brasileira, para a grande sociedade brasileira, isso é uma ação de confronto. Não é o tipo de ação que um juiz deveria tomar. Essa sinalização para o confronto que o STF está tentando sinalizar e coisa e tal, isso pode ser algo realmente crítico para o país. Assim, eu digo em termos de realmente danificar a sociedade brasileira por um bom tempo. Por que eu sou contra golpe, contra intervenção militar? Eu já expliquei para vocês. Porque isso é o tipo da situação em que você vai dar uma força desproporcional para o Bolsonaro, para a direita. E aí o que vai acontecer com essa história? Lembra, a esquerda vai continuar aqui. A gente vai continuar tendo colegas esquerdistas, vai continuar tendo pessoas de esquerda aqui no Brasil. Então esse confronto, esse negócio de dar muita força para um lado, pode parecer resolver o seu problema, mas não resolve na verdade. Vai gerar só mais conflito, vai gerar só mais animosidade, vai gerar só mais revolta nesse pessoal. e no final das contas não se resolve o problema da convivência entre os dois grupos. A gente precisa aprender a conviver, não tem outra alternativa não. A gente está dividindo aqui o mesmo espaço e temos opiniões diferentes, temos que aprender a conviver. Agora, o que eu estou vendo aqui é que do lado de lá também a gente está vendo o pessoal declarando guerra. Eles não querem conviver com nós bolsonaristas, não. Eles querem matar todo mundo, destruir, calar todo mundo, não deixar ninguém protestar, não pode falar nada. Isso é uma coisa preocupante, porque nós bolsonaristas também não vamos sumir. Adivinha, a gente vai estar aqui. Vai continuar aqui no Brasil do mesmo jeito. A saída libertária para isso, eu já falei para vocês, é a sociedade de leis privadas. É o que eu acho que a gente vai acabar caminhando, porque pela informação descentralizada e distribuída, essa vai ser a única solução no final das contas. E qual solução que é essa da sociedade de leis privadas? É justamente a situação de você ter mais de um governo em que cada pessoa paga imposto e obedece às regras do governo que decidir seguir. Então, aqui no Brasil, poderia ter o governo do Bolsonaro e o governo do Lula, por exemplo. E se você gosta das políticas do Lula, você vai para o governo do Lula. Se você gosta das políticas do Bolsonaro, você vai para o governo do Bolsonaro e pronto. E fica convivendo todo mundo na mesma região. Ah, mas como é que faz para obrigar o rico a dar dinheiro para o pobre e coisa e tal? Não, não faz. Roubo é roubo. Não importa quanto dinheiro tem a cada pessoa. Isso não é assim que se resolve a situação. Roubando propriedade de ninguém não se resolve nada com violência. Enfim, eu não tenho dúvida para mim que um dia, aqui na sociedade brasileira, a gente vai chegar em uma sociedade de leis privadas. Vamos chegar em libertarianismo. A gente está caminhando para isso. Agora, certamente não é essa a visão do Xandão. O que ele está querendo aí é partir para a briga mesmo. Vamos ver até onde é que vai essa briga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.